Música Quando os sonhos são desfeitos Tudo é triste e ilusão Nada é certo em Deus viver Não é plano do Senhor Ele tem a solução Quantas vezes estás chorando Quantas lágrimas tristões É desejo do Senhor Que pode morrer na cruz Que tu vivas feliz Podes ter paz Mas vai confiar E Jesus nunca te parará Nunca mudou Nunca vai te mudar Pode o mundo divergir Tenho medo de aceitar Quando os sonhos são desfeitos Tudo é triste e ilusão Nada é certo em Deus viver Não é plano do Senhor Ele tem a solução Quantas vezes estás chorando Quantas lágrimas tristões É desejo do Senhor Que por te morrer na cruz Que tu vivas feliz Podes ter paz Podes ter paz Mas vai confiar E Jesus nunca te parará Nunca mudou Nunca te mudará Pode o mundo divergir Ele o mesmo será E Jesus nunca te falá Que tu vivas feliz CLI